Então, Liverpool 3, Nottingham Forest 0, Liverpool vence pela décima rodada da Premier League, chega aí aos seus 23 pontos, se eu não me engano, né, seus 23 pontos, e segue firme no grupo, no grupo daqueles que estão ali na frente, no grupo daqueles que estão ali avante na Premier League, naqueles que seguem buscando as cabeças, que seguem buscando as coisas ali que podem gerar alguma coisa no final, uma Champions League, um G4, uma disputa de título, dependendo de como for, e o Liverpool continua nessa mesma toada. O grande, porém, é que hoje o Liverpool passou uma mensagem muito clara, ele está dominante, ele está controlando todo o jogo, ele não está tendo dificuldades com relação ao que ele tem pra frente, seja um time com retranca, seja um time com aberto, seja um time que dá espaço, seja um dia que os jogadores estão bem, seja um dia que os jogadores estão mal, eu não sei o que virá pela frente, eu sei que o Liverpool vai conseguir avançar e desbravar os caminhos que ele precisa desbravar. Liverpool entra em jogo com Alisson no gol, Arnold, Konaté, Van Dijk e Tissimikas, McAllister mais uma vez de volante, no meio Gravenberg e Soboslai, parece cada vez mais ser o nosso meio titular, né? E na frente, Salah pela direita, Darwin Nunes no centro e Jota pela esquerda, porque Luiz Dias, como muitos sabem, estava com aquela situação trágica, desesperadora, dos pais que foram sequestrados na Colômbia. Os pais, os dois foram sequestrados na Colômbia, e aí, o que aconteceu? A mãe já foi resgatada, já tem reportes de vários lugares falando que a mãe foi resgatada, o pai segue ainda, segue as buscas pelo pai, para resgatar o pai também, e as nossas orações e nossos pensamentos estão todos aí, para que o pai do Luiz Dias consiga também ser resgatado, são e salvo, e que tudo vá bem no final das contas. Lembrando que eles estão ali na Colômbia, foram abordados por motoqueiros, aquelas coisas todas. Com isso, o Liverpool ficou nessa questão aí do Dias, e claro que todo o time fica abalado com uma situação assim, né? Principalmente que foi de uma hora para outra, não foi uma coisa assim que todos sabiam como era, todos sabiam que já era uma coisa que já vinha acontecendo. Não, foi de uma hora para outra, de repente chega a notícia, eu mesmo só fiquei sabendo na manhã de hoje aqui na Itália que isso estava acontecendo. Na manhã de hoje, dia 29 do 10, no domingo. Isso aconteceu na reserva, na madrugada, na noite do sábado. E aí o Liverpool entra daquele jeito, encontrando um Forrest que estava muito desfalcado também, o Origi não estava em campo, o Aioni não entrou em campo, só entrou no final. Acaba que tivemos algumas situações ali que a gente teve que, que o Forrest teve que administrar também, né? E por isso já entrou já para não levar de muito, vamos dizer assim, para não levar uma goleada, não perder de tanto, e o Liverpool com isso encontrou mais uma vez aquela situação do Everton, quase, né? Quase aquela situação do Everton, uma situação onde tinha ali problemas com um time muito reservado, muito fechado, muito retrancado. E o Liverpool começou a fazer mais ou menos o que ele fazia contra o Everton, dominando, sempre seguro e tal, até que ele resolveu dar um pouco de espaço. O famoso passar o mel na boca, como dizia lá na roça, passa o mel na boca do cara, ele vai achar que está tudo bem, e depois você vai lá e consegue o que você realmente quer. E a verdade é que o Liverpool começou a forjar um espaço para o Forrest, e aí, nesse espaço forjado, o Forrest sentiu alguma coisa de ir para frente, e aí, em 30 minutos, o Liverpool vai no contra-ataque. sensacional, sensacional, uma bola ali roubada pelo McAllister. Aciona o Salak, aciona o Dias, o Dias dá um chute muito bom, o goleiro defende de uma forma sensacional, mas a bola sobra para Diogo Jota, sempre oportunista. Diogo Jota precisa ser dito sempre, ele é um cara que é oportunista, ele chega ali e vai, e está no momento certo, ele tem um senso de artilheiro, de matador dentro da área muito apurado, então ele está sempre bem colocado, sempre nos locais corretos, e por isso, mais uma vez agora, ele faz o gol. Ele não foi aquele cara absurdo de arrebentar com o jogo, de ser, muito provavelmente, o Luiz Dias nos daria muito mais caminhos nesse jogo, certamente, porém, porém, a gente teve ali toda essa questão do Luiz Dias, e com isso o Jota entrou e nos mostrou mais uma vez. Já batemos nessa tecla na partida anterior, né? Contra o Toulouse, a nossa fala foi, gente, como é bom ter elenco. E claro, ninguém gostaria de precisar de elenco numa situação igual a essa do Luiz Dias. Ninguém queria precisar de uma situação de elenco assim. Gostaríamos de precisar de elenco, como foi no final do jogo. Sai ali o, como fala, o Nunes, entra o Gakpo e sai o Jota, etc. Nesse momento, a gente gostaria, mas até mesmo nessas situações, situações de lesão, situações muito fora do nosso controle, como essa do Dias, é bom também ter o elenco. E tivemos mais uma vez, e o Jota mostrou mais uma vez, que nós estamos ali muito fortes. Aí depois, e o mais legal, né, cara, desse gol, abrimos o jogo, desbloqueamos a partida, o que você tem que fazer quando você enfrenta um time que está muito retrancado, é desbloquear a partida. Nós fizemos isso. Desbloqueamos a partida, e muito lindo, muito emocionante, a hora que o Jota faz o gol, corre ali para o banco e levanta. Levanta a camisa 7, levanta a camisa 7 de Luiz Dias, mostra ali que o time está todo com ele. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente vê diversas vezes as pessoas falando, ah, o time é uma família, ah, o time é não sei o quê, ah, o time é não sei o quê, mas... Às vezes, algumas pessoas, nós não, porque nós estamos acompanhando esse time, ó, de muito, de muito tempo. Mas algumas pessoas podem virar e falar assim, ah, isso é da boca para fora. Isso é... não sei. Não. É real. É sim. É palpável. Esse time realmente é uma família. Uns choram pelos outros, não estão juntamente com os outros. E o Never Rock Alone nunca foi tão significativo para o Luiz Dias como hoje, porque realmente a torcida estava, o time está com o Luiz Dias. Ele levantou ali a camisa 7, inclusive a thumbnail da nossa live agora, é justamente essa imagem. Muito bonito. Muito bonito da parte do Jota. E acredito que qualquer um, qualquer um que fizesse o gol, estaria ali com essa camisa também erguida para mostrar que estamos todos com o Luiz Dias. Depois, o Liverpool mais uma jogada onde Salah, Siona, Somoslay, ele vai lá e dá um cruzamento para dentro. E Darwin Luiz, como um autêntico centroavante, mete para dentro do gol, 2x0. E o mais incrível depois disso, é que, na verdade, desde o primeiro gol, nós sabíamos que nós estávamos com a partida nas mãos. E o Liverpool... Ah, mas é o Forrest. É o Nottingham Forrest. Ele é fraco. Não, meus amigos. Nós sabíamos que a partida estava nas nossas mãos. Porque ela realmente estava. O Liverpool está se mostrando extremamente seguro nessa temporada e os adversários estão cada vez mais tremendo com isso. Porque o Liverpool está se assemelhando àquele Liverpool de 19 e 20. Ah, mas não foi avassalador. É, realmente. Nós já perdemos uma parte desse ano. Nós já tivemos empates nessa temporada. Dois empates. Um contra o Brighton, outro contra o Chelsea. E, de resto, só vitórias. E a maioria, se não é uma vitória absurda como nós fizemos com o Newcastle, evocando ali o Mentor e Monsters, como acabou de mandar aqui a Erika nos comentários, se não é uma vitória como aquela contra o Newcastle, é uma vitória dessa, que você faz o gol, domina e não dá chances para o adversário ter qualquer tipo de esperança. Eu vi um comentário aqui que passou também um pouco mais cedo, que o Lucas Smith falou, faça o paralelo entre essa temporada e a temporada passada. Essa temporada, 3x0, seguro. Desde 1x0, sabíamos que não haveria chances. Depois que nós desconfiguramos todo o time com substituições, etc. e tal, o Forrest tentou fazer alguma coisa ali, meteu a bola na trava, num chutaço do Elanga, que era do Manchester United, ou é, não sei ainda. Mas, fora isso, o Liverpool totalmente seguro. Então, sem chances. Nenhuma chance para o Notre Dame Forrest. Na temporada passada, como foi? 3x2, a gente num desespero absurdo. Detalhe, perdemos lá na casa do Forrest. Perdemos lá na casa do Forrest. O que eu quero dizer com tudo isso? O Liverpool, a cada dia mais, vai se, sabe, solidificando suas bases. E é disso que a gente precisa. O Soboslay é um gigante nesse time do Liverpool. Alguns já chamam ele de arrogante, por causa da extrema confiança. Ele falou que ele quer disputar tudo nessa temporada. E tem que disputar mesmo. Alguém vai falar para disputar menos? Ah, não, não vão disputar muito não, vão disputar só um pouquinho. Por quê? Vamos disputar, cara. Vamos disputar muito. Vamos disputar tudo que der para disputar. E é isso que esse time vai mostrando cada vez mais. Nós vamos disputar tudo. Nós estamos correndo atrás de tudo. Nós não vamos deixar o nosso adversário ter tantas chances. Nós vamos dominar o jogo. E o mais legal é que mesmo o time estando pouco a pouco ali solidificando as suas coisas, ah, o adversário é fraco, mas a gente precisa estar sólidos para quando chegar o grande desafio estarmos no ponto de enfrentarmos esse grande desafio. Acho que todo mundo tem um desafio que já está mirando lá na frente no dia 25 de novembro. Todo mundo sabe já quem é. E a gente está mirando lá. Mas é contra o Forrest, é contra o Brandford, é contra o Luton Town, é contra o Toulouse, é contra o Lask, é contra esses times que a gente vai solidificando, podendo errar, arriscando, fazendo uma coisa aqui e outra ali. Foi bonito ver o Macalester um pouco mais à frente hoje, depois que o Ataro entrou no meio de campo, lá mais para o finalzinho do jogo, 10 minutos no último jogo, foi bonito ver o Macalester um pouco mais à frente, deu um pontinho de esperança de o que ele pode render mais para frente ali naquela posição. Isso tudo são bases sólidas que a gente está colocando cada vez mais. É um Arnold pegando mais costume com a sua movimentação, o Konaté e o Van Dijk cada vez mais entrosados, cada vez mais em entendimento, o Tsimikas que está precisando pegar um rabo de foguete entrando no lugar do Robertson, se acostumando, se habituando. E aquele que não trabalha muito, a gente sabe que quando precisa estar lá, que é o Alisson. Então, o único ponto aqui, o único ponto, talvez, de observação, é que o Ataro, hoje, no momento que ele entrou, ele teve algumas bolas ali que mostrou um pouco de como a Premier League, ele precisa de viver a Premier League. É diferente de uma Europa League, é diferente de jogar contra o Toulouse. teve uma bola ali que às vezes o time já estava na rotação maior, o time do Nottingham Forest, ele pegou, o cara foi lá e tomou dele. Outra bola que ele tentou dar o bote, o cara foi lá e passou por ele facilmente. Eu acho que é o que eu acabei de falar do time, solidificar as bases para o Ataro solidificar as suas bases no meio campo, ele precisa de quê? Ele precisa de estar jogando, ele precisa de estar ali. Então, esse é o único pontinho ali que eu fiquei de... Cara, o único asterisco, o pequeno asterisco que eu coloco nesse jogo. O Liverpool vence mais uma, segue rumo aos seus objetivos de estar na parte da frente, no grupo da frente, faz a sua parte da pós-vitórias de Tottenham e Arsenal. Arsenal venceu bem, Tottenham venceu bem, Aston Villa venceu bem, fez a sua obrigação ali contra o Luton e a gente também faz a nossa obrigação contra o Nottingham Forest. Agora está tendo o débito de Manchester e se eu não me engano está 1x0 para o Manchester City até esse momento, pode estar diferente, eu não sei, mas a gente torce aí para que a gente tenha chances de brigar no momento correto. Se tivermos, vai ser muito bom. Tá certo? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo no que você achou desse jogo se você está vendo esse vídeo depois. Se você está comigo na live, aguarde, porque agora a gente vai começar a ler todos os comentários, agora começa aquela parte legal pra caramba e a gente começa a ler nos comentários e dialogando aqui sobre tudo o que aconteceu. Tá certo? Muitíssimo obrigado, segue aqui o canal, deixa o like, você deixando o like ajuda a gente de uma forma inimaginável, você não tem noção do tanto que você ajuda a gente deixando o like aqui neste canal. Se inscreve aí se você não está inscrito, se você quer mais conteúdo, seja membro do canal que tem vídeo, já teve vídeo sobre Arsenal, sobre Newcastle, sobre Not Real Forest, nesta semana agora vai ter mais vídeos também, fique ligado aí, tá bom? Vamos lá pra live agora, espero você aqui numa próxima, aguarde, dia primeiro agora tem vídeo da análise de tabela do mês, sim, análise de tabela do mês, vamos falar sobre tudo que vai acontecer no mês de novembro, tem data FIFA de novo, tem jogo importantíssimo logo após a data FIFA, tem jogos mais acessíveis, tem Europa League, tem Europa League, eu acho que tem Europa League também, e tem também, claro, a Carabao Cup na própria quarta-feira, então, na terça-feira, dia primeiro, tem pré-jogo, tem análise de tabela, tem coletiva do Klopp, e na quarta-feira tem o jogo Liverpool, Burnham Out, Burnham Out e Liverpool pela Carabao Cup, lá no Vitality Stage, e logo após estaremos aqui na live, como estou agora, tá certo? Um grande abraço, até a próxima final aqui, você não caminha sozinho. E aí, bêêêêêêêêêêêêêêêêêe, Vamos lá.